Salve galera do Filmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera a gente tá começando aquele vídeo pesado, mano Quem tá com saudade aí do polo, mano Quem tá com saudade aí do polo, o polo já tá aqui, velho A gente vai fazer aquele carro vlog pesado Eu sei que aí, eu tô demorando pra mostrar os carros vlog Porque eu tô na correria Mas hoje a gente vai gravar aquele carro vlog Que vai ficar um vlog pesado Então vamos acompanhando o vídeo Já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal Ativando o sininho aí embaixo e compartilhando pra geral E mano, mano, esse trava de like, mano E vamos nessa, mano, vamos nessa Esse nome de polinho, pra quem não saber qual que é o seu polo A gente já tá lá na frente, tá ligado? Então vamos nessa, mano Já tamo aqui começando aquele vídeo monstro, galera Tamo começando com um carro vlog diferente Coloquei a câmera aqui posicionada no banco aqui Espero que fique boa, tá ligado? E vamos desse jeito, mano Estralando sempre, não pode parar, tá ligado? Câmera tá fixadinha aí Eu não sei como vai ficar essa posição Porque a gente tamo testando essa posição Espero que fique top, velho Vamos gravando aí, estralando, velho O movimentinho tá pesado já aqui, velho A gente tem um caminhãozão ali na frente, tá ligado? E a gente tá indo trampar Mais um dia de luta Agradeço a Deus por tudo aí Por tudo que tem que fortalecer a gente Vamos pra guerra, velho Vamos trampar Que nem aquela música do Cross Sempre trampando incansavelmente É desse jeito, velho Vamos que vamos, né? Vamos passar esse carro aqui, velho Aqui que o bagulho anda, tio E é desse jeito, galera, que a gente vai Hoje tá no meio de chuva, tá ligado? Caramba, é... Dá seta em cima, tá ligado? É foda, né, velho? E quebra as pernas também, né? A gente já dá a seta lá atrás Lá na frente a hora que vai virar Então, galera Tamo com o bolinho aqui 2008 O carrinho tá top Ele anda demais, mano Qual que é a minha... Minha experiência no carro, né, velho? Eu acho que a gente tá se perguntando Pô, mano, como que é o carro, velho? Você tá gostando? O que você tá achando do Polo? Então, velho Eu tenho pra falar pra vocês Que eu tô gostando demais desse carro aqui Apesar de ser um carro Que anda demais Um desempenho incrível, galera Incrível O carro puxa, velho Vou falar pra vocês O carro puxa demais É um carro top Quem quer comprar um Polo Pode comprar aqui Eu garanto, velho Eu garanto que o carrinho É monstro É monstro Você vai curtir E, galera, eu tô curtindo pra caramba O carro, ele é... Ele é econômico Por favor de... Eu dou umas pisadas Mostra, às vezes Que o carrinho puxa, velho Você dá uma relada O negócio já cola ali Uns 100 por hora Rapidinho É questão de segundos Tá ligado? E você que quer comprar Um carro mais novo, assim Quer comprar um Polo E tem dúvida Se tu quer comprar um Polo Se não Mano, vai lá e compra, sim Porque o carro é impressionante Eu tô curtindo Eu tô curtindo pra vocês É como se eu tivesse no Voyage, velho Como se eu tivesse no Voyage Voyage mais novo Porque o desempenho, velho Surpreende também Surpreende Nossa, tu usou um das pontas Mano, eu espero que a posição fica Uma posição que tá uma periga, né, velho Que isso é Olha que se eu vou rolar aí Há pouco tempo aí também, né Tá ligado? Muita luta Alão Bom, dia após dia Tá ligado Pronto, eu vou te pegar É um carro silêncio pra caramba, velho Eu gosto de se preocupar com o vídeo aberto Então Se não tá algum barulho No carro Por causa do vidro Mas na hora que fecha os vidros Liga o ar-condicionado Velho, é outra coisa, mano O bagulho não foi barulho nenhum Silencioso demais O meu paro é 1.6, galera Pra quem acha aí que Que é 1.0 Não é 1.0 É 1.6 Completo A versão mais completa que tem Essa versão já vem com som de painel Já Já vem com bluetooth no painel Já vem com SP Cartão de memória Ele vem com volante hidráulico Ele vem com tudo, mano Tudo elétrico Bagageiro elétrico Mano, o carro é top, mano O carro é top Vou falar pra vocês Tá surpreendendo E aí o que eu tô fazendo Eu tô vendo mais o álcool com ele Porque o álcool com ele É bem mais econômico, né Tipo assim Questão de dinheiro Só que o álcool ele dá também Mais rápido que a gasolina Só que não tá fazendo muita diferença Também não Vou falar pra vocês O álcool nesse carro Que tá me surpreendendo, velho Eu coloquei o quê? Eu coloquei 20 reais de álcool Faz 3 dias Tô indo trabalhar Faz 3 dias, velho 3 dias tô indo trabalhar, tá ligado? E olha que o meu trampo é longe Tô indo de boa Só relando, velho E o carro tá me surpreendendo Na quilometragem com combustível Me surpreendendo E, velho, olha Eu coloquei 30 reais Há 3 dias atrás Fui no trampo Voltei Tô indo Vou voltar hoje E descer o quê? Dois pontinhos, velho Do alto, tá ligado? Permaneceu ali, velho Eu tô indo trabalhar Não desceu nada até agora O carro me surpreendeu Na quilometragem de combustível, velho Vou falar pra vocês Uma brasiliana aqui, ó Faz tempo que eu não vejo uma brasileira, mano Cê é louca? Mota de pau, velho Eu tenho que passar ela Porque tá atrasando aqui Eu não sei se eu vou conseguir pegar o sinal aberto lá em cima, tá ligado? Vou ter que passar a Brasília aí Que ela tá andando devagar, velho Eu não vou conseguir pegar Vou passar aqui Eu acho que eu não vou conseguir o sinal aberto ainda, velho Porque o sinal atrasa lado pra caramba Acho que eu consigo Nossa, mano Tá bem, velho Que eu consegui Eu já peguei esse carro aqui Puxando um de fábrica Chegou aí, mano Clarei demais E eu vintei os milhares de verde Então, na hora que eu morro, velho Verde assim o chão É o maior monstro, tá ligado? Aí, também eu nunca sonhei Também que eu ia chegar em 2019 Ia conquistar o Polo, velho Em 2019 Eu tinha o sonho de ter um carro mais novo, né, velho Mas eu nunca sonhei que seria agora, né, velho Sabe quando você tem um projeto na sua vida Mas você acha que não vai acontecer logo Vai demorar alguns anos, tá ligado? E acontece assim, de repente Rolando o negócio E é desse jeito, mano Vamos finalizando aqui por aqui Espero que vocês curtam Logo, logo a gente vai estar fazendo Várias coisas no carro aí Tô pensando em pintar a roda, mano Tô pensando em pintar a roda Vamos ver o que vai acontecer Eu vou trocando de cor Trocando até ficar uma cor da hora, velho Vamos testar algumas cores Vamos fazer algumas modificações Espero que vocês curtam o vídeo aí Vamos finalizando o like, mano É nóis E agradeço a todos aí, mano Compartilha, velho Compartilha mais geral Deixa like, se inscreve aqui Curti lá o... A parte daquela Santos Tube Onde eu posto todas as minhas coisas Que eu tô fazendo, tá ligado? Coisas que eu não posto no canal Eu posto tudo lá, tá ligado? Então vai lá, mano Estrala lá Tamo junto, galera E fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau